Ter nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição e ter o mal como salvos e libertos. Essa será a nossa aliança, a aliança do irmão e do sangue do Senhor. Quanto a nós devemos gloriarmos na luz de nosso Senhor Jesus Cristo, Ter nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição e ter o mal como salvos e libertos. Esta será a nossa aliança, a serenha do Senhor Deus que revolou. Porto a nós devemos gloriarmos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição e pelo qual como salvos e libertos. Essa é a gente pra ser a tua amor, assim que Jesus com nós te entregou. Porto a nós devemos gloriarmos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição e pelo qual como salvos e libertos. Porto a nós devemos gloriarmos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição e pelo qual como salvos e libertos.